Música Enquanto eu corto a pinçadinha Mas o papinho me judia Eu sei que ela tem pra brincar na minha vida Enquanto eu corto a pinçadinha Mas o papinho me judia Eu sei que ela tem pra brincar na minha vida A gente amava a vida Música Tô parado uma fila Não vou tempo de ver a mostrar Sem rolaço em final de internagem A saudade hoje está roqueada Aqui Eu tenho cerveja no copo de refeijão Me dá perfeito pra cantar sem coração Trilha só agora do valor do amado Eu tenho cerveja no copo de refeijão 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 Quarta-feira no seu tempo, 24, 24, 24, 24.